Eles querem impedir a nossa união, eles querem roubar a nossa felicidade, mas o que eles não sabem é que o amor supera a tudo e a tudo. Pra amar não tem fronteiras, o amor rompe badeiras, ninguém pode dominar o coração. Pra amar não tem fronteiras, passo o impossível para não perder você, tudo que eu sinto é bem mais forte que a paixão, vamos nos amar. Tudo que eu quero é te dar o amor mais puro e te entregar meu coração, jamais irão nos separar, o nosso amor vai superar, porque eu amo você e não há ninguém, nós vai vencer a nossa vida de um grande amor. Pra amar não tem fronteiras, passo o impossível para não perder você, Sentimento que eu sinto é bem mais forte que a paixão, vamos nos amar. Tudo que eu quero é te dar o amor mais puro e te entregar meu coração, jamais irão nos separar, o nosso amor vai superar, porque eu amo você e não há ninguém, E possa impedir a força de um grande amor. Eu vou te dar o amor, toda a felicidade desta vida, estou disposto a enfrentar tudo e a todos por você, Nem a religião vai impedir nossa união. Vamos mudar, eu sou capaz de qualquer coisa pelo nosso amor, você é minha vida, é minha caralidade, minha felicidade, és meu amor. Eu vou te dar o amor, eu vou te dar o amor, toda a felicidade desta vida, estou disposto a enfrentar tudo e a todos por você, Nem a religião vai impedir nossa união. Vamos mudar, eu sou capaz de qualquer coisa pelo nosso amor, você é minha vida, é minha caralidade, minha felicidade, és meu amor. www.djgaiato.zip.net